Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais uma Gameplay e... estou na mão, peço um som como que cobre e ontem eu comprei a... antes da gravar uma Gameplay de um treinamento da Thali, que veio a coleção de qualquer 4 campeão tinha muito Infance Point e eu acabei de assinar tudo, tinha quase 20 mil aqui olha os habitados eu comprei ela, Thalia comprei o Gali, comprei o Malkai e eu comprei mais um Glitão de todos, o único que eu nunca joguei foi com ela ontem eu joguei o modo treinamento com ela foi bem legal, aprendi um pouquinho as mães mas eu quero fazer uma outra gravação de treinamento na verdade eu vou fazer uma personalizada antes eu joguei no treinamento mesmo vou criar uma Person aqui mesmo vamos lá, continuar boot vou colocar boot né vamos ver se eu consigo com um... vou deixar 3 só 3, mas vou deixar eles bem ferrados é claro que eu vou tirar Malfit do Gares porque é muito Tank vou colocar o Jackass e eu vou colocar... vamos usar muito chato vou colocar uma Bagan mas eu quero vai lá aqui no Mediário para todos o Mediário será que foi? foi vamos lá tirar do Gaba e eu vou jogar com ela Thalia 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 conheça o TA seja a pedra então você consegue tacar contra todos os treinos Bem difícil, vou curtir o intermediário. E a manha um pouquinho para longe, olha, vai ser Morgana, Graves e o que eles tem, olha, além dos, Madonna, Rose e Jax. Será que eu consigo? O que vocês acham? Será que eu vou perder? Será que eu vou levar os 3? Eu acho que o multidimediário é muito difícil. E prefere a sua... ...e seu golpe. Ficava paradão, então, eu tenho esse antes. Esse antes de você bater, esse aqui não. Esse aqui é de baixo, vai escorrer. Time, carrego. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Que sonho. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte aqui, olha. Preciso de mano. Espera aí. Preciso de mano. Preciso de mano. Ela usa muito mano. Ela usa muito mano. E ela é assim, olha. Você coloca aqui, olha, do lado da parede e ela ganha a velocidade de movimento, olha. Olha, 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 olha. Só no surf. Só no surf, só no surf. Lá, 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 lá. Só no surf, ó. Lá, 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 lá. Vai ser baixo aqui. ...segundos para a liberação das tropas. A distância significa pouco, se a família significa muito. Vamos lá. Depende de nós ver a beleza na pedra da espida. Se ela sai de perto da parede, ela sai da pranchinha. Quer pegar a parede? Transformar a visão em realidade. É a passiva dela. E sobre 20% de velocidade de movimento ocorre próximo às paredes. O efeito ocorre somente fora de combate. O efeito ocorre somente fora de combate. Vamos seguir as talpinhas. Vamos seguir as talpinhas. Vem pra lá no meio. Para superar nossos medos, devemos seguir em frente. Acho que ele combate para estar morto. Não, o efeito está nem em cima. Olha, tem cada um com uma like. E como um boot. Entre migrar, ele é inteligente. O sistema já calculou que tem 3 campeão. E ele se autodividiu. Ele não passa ou não? Ele é meio a usar. Ele não passa ou não? Ele é meio a usar. O efeito. Vamos apertar todo. Vamos apertar todo. Apele para todo. Droga. Viu? Toda vez que eu já estiver dentro dessa... Desse... Círculo de pedra aqui que eu faço no chão. Eu não consigo... Usar o simples disparo aqui. Que eu vintei aquela hora e não deu. Agora deu Não estou correndo, não estou me percebendo Deixa eu voltar Uma das linens eu vou perder Uma não, duas das linens eu vou perder Não da para fazer nada Vou comprar botas Ah mas ela vai ser o par não Falta a batida da par Finalmente Eu lembro quando ela foi lançada Ela era muito apelona Eles me pararam um pouquinho Mas então ela continua apelona Ah não, nesses Aqui eu não consigo mais usar Os 3 ataques lá Eu já consigo Vai ficar assim Perdi Ah Vai ficar assim Entendeu? O coach improvisado Ele é muito inteligente Perdi Nada arriscado, nada aprendido Opa O que você acha desse arremesso de pedras? Perdi Vou voltar também Aqui É bom Estar de volta Ai que bom Eu precisava disso Ah Ela usa muito a mana Eu não sei Não sei Que isso É Amorelli 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 Aqui tem Amorelli Não Eu peguei um pouco da manha do negócio A melhor defesa é um alicerce forte Devo terminar minha tarefa Muito bom de farm 25 Eu to bem próximo dele, não ta muito diferente não Aqui Tem que sumir Toda pedra tem uma história diferente Podia ter dado essa instaune ai Podia ter dado essa instaune ai Tá ousado Ta bem próximo ao meu farm dele Ele se igualou agora Nenhuma escorreia escrita em pedra Não vou pegar o tamanho não Deixa eu comprar esse aqui Aqui não precisa ficar O meu bem vai levar o top Inevitável porque ali não tem ninguém Não tem como evitar Que pedra magnífica Que pedra magnífica Oh Travou Que da hora Que pedra Que pedra Que pedra Que pedra Eita na raza aqui, olha O que é isso? Por enquanto que estou dando bom Por enquanto O toque caiu O que é isso? Vou voltar e tentar segurar aquele toque Será que eu tinha vida ainda Vamos ver se consigo de novo Olha só Quase estão morrendo Eu tinha deles Eles vêm atrás mesmo Agora ela não Eu acredito que tem Eu tenho Não estou vendo como está de espada Não estou vendo como está de espada Vamos ver como ela prevê Eu explico agora Não tem nada difícil O que é isso? Você foi longe demais A terra chama Devo responder Valei para você se afastar O que é você? Mantenha os olhos Não tem nada Acho que ela vazou Também Jax 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 levou Minha mid Tomem 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 E vai cair meu Tomem Para o alvo Não, tio Quase que eu morri Não, tio Ah, tenho aqui Primeiro bem, tá bom Esqueci de... Esqueci de apertar Muito longe mesmo Agora já era Agora eu acho que já era Ah, olha! Uma pedra! E outra! E outra! Êêêê! Enquanto o deserto fornecer, existe esperança É só um bot É só um erro No trabalho árduo consegue polir as pedras mais ásperas Minimigna É bom começar toda a construção em baixo Haha A grande tecelandes que todos têm uma idade Você não joga a sola ali, galera A grande tecelandes que todos têm uma idade A distância significa pouco, significa muito Saia daqui Vou vazar porque não dá Não dá pra ficar ali não Uma botinha aqui, vou fechar ela A era inevitável, não tem como Era 3 ali, o calcinho ali A terra chama, devo responder Se não é pedra de primeira, atire outra pedra Tentando ser galã não deu certo não Viu? Maravilha, preveu? Minha jornada ainda não chegou ao momento O que? O que? Eu vou terminar minha tarefa Eu vou terminar minha tarefa Como eu estou de fora Eu vou embora Eu vou embora Se ela me prende ali Se ela me prende ali uh! É o máximo que eu consegui Uhu! Ahu! 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 Aha! Ahu! 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 Hora de dividir Para superar nossos medos, devemos seguir em frente. Tem que sentir ali. Vamos lá, deixa eu botar também. Vamos lá, vamos lá. O mais é defensivo. Vou tentar levar um mid. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha. Que pedra magnífica! Estamos com você. Manhã. É... Vamos lá, vamos lá. Eu estou indo até. Vamos lá. Vou ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Se eu tropeçar, acima a terra para me pegar Acaba que tem que prestar bastante atenção no chão Olha, para ver se não tem outro Paguei de novo Acho que foi sensível Estava pensando em fazer esse aqui Para dar uns momentos E aí 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 A riscogarão, tio. Eu acho que eles estão ali atrasando os meninos Eu acho que eles estão ali atrasando os meninos Eu acho que eles estão ali atrasando os meninos Com certeza que eles estão ali atrasando os meninos E aí precisamos forçar mais na proxima vez prova de ser matado os dois cobras super troca é muito forte agora eu vou ter os os trenzinho aqui ó vamos lá 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 claro que eu tinha dado os lenticão na oxigênio olha que jefe O que é isso? Agora eu vou ter sempre bravo Já é Vão da GG, vão da GG. O trabalho do Arda consegue combinar as pedras mais largas. Nossa, a gente vai fazer muito chato, cara. Já era. GG boot. Vamos ver se eu não ia conseguir. Eu sabia. Bem, eu vou finalizar essa porque eu puxei aqui com muito lag também. Eu gravei a 60 fps e o meu fps do jogo ficou meio retardante. Eu vou finalizar essa e vou iniciar outra. Até daqui a pouco. Tchau.